Ela pousou no cordão, viu que o menor tá ilegante Mudou minha condição, tô trajadão de ciclone A juju tá na minha face, eu tô dentro do poçante Não ligo pros recalcados, só quero contar uma lote Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conformes Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conformes Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ter mais Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ter mais Ela pousou no cordão, viu que o menor tá ilegante Mudou minha condição, tô trajadão de ciclone A juju tá na minha face, eu tô dentro do poçante Não ligo pros recalcados, só quero contar uma lote Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conformes Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conformes Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ter mais Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ter mais Vida sofrida não tem mais Alemach no bich, só pedrada Vida sofrida não tem mais Diretamente, restante, love, fuck